Música Matheus Pereira e Matheus da Rocha não tem apenas um nome em comum. Os estudantes do quinto ano de uma escola municipal em Petrolina, no sertão pernambucano, tem afinidade com uma disciplina que muitos consideram difícil, a matemática. Tudo que a pessoa faz é matemática também, por isso que eu gosto de matemática. Se a gente dá um passo, é matemática, por causa que a gente mede o passo que a gente faz. Se o peso, é matemática, por causa que tem que saber o quilo e a grama da pessoa. E por isso que eu gosto de matemática. As boas notas e o ótimo desempenho em sala de aula dos dois Matheus, infelizmente não são encontrados na maioria das escolas do Brasil. Dados da Avaliação Nacional de Alfabetização mostram que mais de 50% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, última etapa do ciclo de alfabetização, estão nos níveis de aprendizagem de matemática 1 e 2, considerados insatisfatórios. Apenas um em cada quatro alunos está no nível mais elevado. A avaliação foi realizada em novembro do ano passado, com mais de 2 milhões de estudantes de escolas públicas. Em Pernambuco, o número de alunos que estão nos níveis 1 e 2 é maior que o nacional, mais de 60%. Esse baixo desempenho é refletido no dia a dia dos estudantes e na vida escolar. Atividades simples, como ver a hora em um relógio analógico, identificar figuras geométricas e repartir uma pizza, dependem do domínio de conceitos da matemática. Se os estudantes não aprendem os assuntos de geometria, contagem, aritmética, números naturais e fração, ainda nas séries iniciais, toda a sua trajetória escolar é prejudicada. Na própria universidade, os alunos estão chegando e tem uma certa deficiência, a gente observa, em entender os conceitos, em aplicar os conceitos de frações. E também decompor figuras, recompor, ampliar, reduzir. Isso são conceitos que vão ser usados sempre no dia a dia e também na própria universidade. Para a professora do Ensino Fundamental 1, a maior dificuldade das crianças é o raciocínio lógico. Usar o pensamento, resolver as atividades, às vezes, apenas com pensamento. Eu sempre mostro a eles, você pode resolver a situação assim, por eliminação. Vamos ler o problema e pensar. Olha a opção que você tem de resposta. Então, vamos pensar um pouquinho. Então, eu vejo dificuldade em pensar, em raciocinar mesmo, em se colocar dentro daquele problema. A matemática começa pela leitura e não em simplesmente fazer conta. Por quê? Porque o aluno tem que ler a questão, tem que entender, tem que ser capaz de fazer uma redação a respeito do conteúdo que ele está estudando e também ser capaz de justificar os passos que ele está, de uma determinada questão que ele está fazendo. Severina é coordenador do projeto de extensão Univasf Descobrindo Talentos em Matemática, que prepara estudantes para competições, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UPMEP, através de aulas gratuitas. Voltado para estudantes de escolas públicas, o projeto que existe desde 2012 atende hoje cerca de 300 alunos. Na opinião do professor, iniciativas como a do projeto de extensão e o uso de metodologias diferenciadas em sala de aula ajudam a melhorar a aprendizagem de matemática de crianças e adolescentes. A gente tem observado que os resultados que nós temos obtido aqui na nossa regional, na região, está bem satisfatório, porque nós, em 2014, nós chegamos a 27 medalhas, 220 estudantes premiados na UPMEP. Eu acredito que, tendo um bom professor, usando métodos diferentes, não ficar só no tradicional, lápis e giz, o papel, começar a organizar material didático, acho que pode encurtar e melhorar os resultados e o Brasil tem uma representação bem melhor a nível mundial. O professor tem que mostrar que ele gosta da disciplina. Se ele não mostrar que ele não gosta da disciplina, o aluno não vai gostar. Ele tem que mostrar, ele tem que gostar, e tem que mostrar, dar segurança ao aluno que ele é capaz, que ele tem capacidade de raciocinar, de resolver um problema que está ali exposto para ele. Matemática não é uma matéria difícil, é só você prestar bem atenção e você consegue botar ela na sua cabeça.